Um dos públicos participantes do Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, é o privado de liberdade ou que cumpre medidas sócio-educativa. Em Governador Valadares, a preparação segue firme entre as recuperandas da APAC, Associação de Proteção e Assistência dos Condenados. Na sede da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, acompanhamos um dia especial para as recuperandas, que são alunas da alfabetização dos ensinos fundamental e médio. Desde 2002, o Enseja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, auxilia estudantes na conclusão das fases do aprendizado. É bem diferente, sabe? A gente está em uma escola regular, porque são pessoas que realmente estão querendo estudar, são pessoas que têm que vir para a escola, mesmo porque estão privados da liberdade, seria uma ocupação a mais para eles estarem na escola aprendendo. A unidade valadarense é composta por 73 recuperandas, e a realidade das 44 alunas da PPL, pessoas privadas de liberdade, é focar nas matérias e recuperar o tempo perdido. Eu não tive muitas oportunidades lá fora, e aqui na APAC a gente tem muitas oportunidades, agarra quem quer, né? E está aprimorando? Estou, graças a Deus, cada dia eu estou avançando um pouquinho a mais. O desafio é avançar nas matérias que mais têm dificuldades. Aqui eu vou bem, 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 mesmo em português, ciências, mas matemática, eu não estou indo muito bem não, mas agora eu estou aprendendo, né? Porque aí tem um professor e da forma que ele explica e ajuda a gente a entender a matemática, né? Porque a matemática é meio difícil. Missão diária que o professor assume na promoção do conhecimento. A dificuldade enfrentada não diminui a garra de quem nasceu para ensinar. Aqui na APAC eu gosto muito de trabalhar aqui, elas são muito respeitadoras, são interessadas, querem mesmo aprender, eu falo sempre com elas. Eu gosto muito de brincar e estimular a vontade de aprender mesmo, então assim, o desafio, acho que essas coisas atraem muitas pessoas. Então, me atraiu, então eu acredito que atraem também outras pessoas. Traçar um novo futuro por meio dos cadernos e livros coloca nas recuperandas um sorriso no rosto e a energia do empoderamento feminino. O Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos confere as habilidades e saberes dos alunos. Larissa, como são as provas do INSEJA? As provas são realizadas todos os anos, né? A gente tem um dia realizado o ensino fundamental e no outro dia o ensino médio. As inscrições são feitas, cada recuperanda opta por fazer ou não essa prova. E se ela concluir, conseguir uma pontuação adequada, ela conclui ou o ensino fundamental ou o ensino médio. Não é uma obrigação, mas a gente tem uma participação positiva das recuperandas. Elas gostam de participar das atividades que são propostas pela APAC. E a gente teve esse ano e no início do ano a gente tem o Enem, a gente também tem uma participação bacana delas. A diferença na possibilidade de acesso ao poder político e econômico, aos bens culturais, à educação, os outros prestígios, marcam o quê? A diferença entre as suas sociais. Isso aí.